Você também dubla Johnny Depp nos filmes Piratas do Caribe. Dublou do 1 ao 4. Se você sentia vontade para falar, por que cargas d'água você não está no quinto filme? Que para nós, quanto fãs, foi uma dor. Nada contra o dublador que fez, que acho que foi o Jorge Lucas, né? Nada contra ele. Mas por que é que Marco Ribeiro não está no quinto filme? Marco Ribeiro? Perdão, Marco Antônio. É, na realidade, ali, vamos dizer assim, foi o ápice de uma coisa que já vinha de um ou dois anos, um ano e meio, mais ou menos. A Disney estava pisando na bola comigo, de certa forma. Dublei um trailer com o George Clooney num filme chamado Tomorrowland para a Disney, na Delarte. No mês seguinte, eu soube que o filme ia ser dublado em São Paulo. Tudo bem. A própria Delarte me avisou, olha, vai ser dublado em São Paulo. Mas é um estúdio que tem em São Paulo e Rio. Esse estúdio tem em São Paulo e Rio, tanto é que muitas coisas estão dubladas aqui e lá, simultaneamente. Porque eles têm uma filial aqui, a TV Group. Eles alugam o estúdio da Visão em São Conrado. Então eu falei, bom, tudo bem, eu devo dublar aqui ou então... E um mês antes disso acontecer, eu fui a São Paulo dublar o Johnny Depp no filme, não sei o que, da Floresta. Eu esqueci o nome. É tipo um musical, ele canta, mas ele tem seis falas no filme. Ou seja, me pagaram a passagem, me pagaram para ir lá dublar seis falas do Johnny Depp. Podia até ter feito aqui, né? Mas tudo bem. Eu fui, me disponibilizei aí e tal. E no filme do George Clooney, simplesmente não me chamaram. Me ignoraram. E sem razão alguma, porque eu perguntava para fulano, fulano dizia, ah, não sei, fala com a fulana. Fala com a fulana, fulana, ah, não sei, fala com o Beltrana. Aí você, eu falei, ou seja, ninguém assume por que eu fui substituído. Se pelo menos assumisse, não, você foi substituído por isso, isso, isso. E fosse uma coisa que, sei lá, que me convencesse, tudo bem, então tá certo. Mas não, fizeram essa, na minha opinião, uma sacanagem comigo. Ninguém assumiu e tudo bem, entubei, né? Falei, tudo bem, vamos ver. Aí, mais adiante, o que aconteceu mais adiante, fui dublar uma coisa na TV Group daqui do Rio. Fui dublar o Bale Organa, do Star Wars, mas animação, tipo animação, não é filme. Cheguei, dublei ele e tenho na cena lá o C3PO. Aí eu falei, vem cá, eu vim dublar só o Bale, não vou fazer o C3PO? Ah, não, a Disney botou outra pessoa para fazer o C3PO. Poxa, falei, que isso? É, porque eles acharam que você dubla nos dois. Falei, mas eu dublei os dois no filme, são duas vozes completamente diferentes, além do robô ter um efeito. O escritor é do chanceler, diz que mestre Anakin retornou ao templo Jedi. Não se preocupe, eu tenho certeza de que ele está bem. O que está acontecendo? É uma rebelião, senhor. Não se preocupe, a situação está sob controle. Perdão, senhor, está na hora do senhor partir. Então é assim. Pois é, botaram outra pessoa, eu falei, bom, segunda bola fora. A terceira foi a que, vamos dizer assim, foi a gota d'água, né? Minha mulher foi dublar, a Lina Rossana é casada comigo, ela foi dublar a mãe da Dori, no filme Procurando o Dori. Eu fui com ela, dali a gente ia para o teatro, ela foi fazer lá uma horinha de dublagem e tal. Fez o trabalho dela e eu estava escutando o pessoal na porta, onde a gente fica na sala de espera do estúdio, comentando que mais cedo tinha estado no estúdio um youtuber, que veio de fora, veio de outro estado, não sei o nome dele, mas esse não importa. Um youtuber foi dublar um personagem, ficou 40 minutos no estúdio e ganhou 80 mil reais para fazer isso. Eu falei assim, poxa gente, é ser surreal. Eu até entendo, um global, um ator, uma pessoa conhecida, o Leandro Rasson fez um trabalho maravilhoso no Meu Malvado Favorito. Eu fiz o primeiro trailer do filme. Há pequenas exceções. Exato, são atores e tal. Agora, um youtuber não tem nada a ver com dublagem, tá? Tudo bem, querem botar um youtuber, tudo bem, mas pagar esse preço, uma hora de dublagem para cinema dá 500 reais. Com direitos e tudo, 500 reais, o cara deu 80 mil. Olha a diferença, é um negócio absurdo. Aí foi a gota d'água da Disney, eu falei, não, então tudo bem, vamos esperar para ver o que eu vou fazer. Me deixou muito chateado. Aí, quando chegou Piratas do Caribe, eu fiz o trailer, fiz dois trailers para o filme em janeiro. No final de março, me ligaram dizendo, olha, semana que vem vamos dublar o filme. Aí eu falei, vai ser no Rio ou em São Paulo? Não vai ser no Rio. Tá bom, então, dei o meu preço. E olha, foi menos da metade do que esse cara ganhou, tá? E nem fizeram uma proposta, tipo assim, foi tipo assim, você não vai fazer pelo valor normal? Falei, pelo valor normal não vou, não. Que daria mais ou menos uns 4, 500, 5 mil reais. Aí eu pedi mais ou menos 5 vezes isso daí. Eu achei que era o justo. Sim, claro. Porque me alegaram o seguinte, me disseram que o youtuber tinha 1 milhão de seguidores e por isso eles pagaram isso. Então, se ele tem 1 milhão de seguidores, eu questionei, quantos seguidores devem ter o Jack Sparrow com a minha voz? Provavelmente mais. Eles simplesmente ignoraram isso. Então eu falei, então tá, então dublrem com outra voz. Eu só vou fazer por esse preço. E outra coisa, tua obra da voz vai ficar no mínimo 20 anos aí no mercado, né? Entre TV e, enfim, várias mídias. No mínimo 20 anos. Eu também acho puta sacanagem. Eu acho o seguinte, se você não valoriza o seu trabalho, os outros não vão valorizar. Eu acho que eu tenho bastante tempo de estrada, experiência, como vários colegas têm. Então, não desrespeitei a Disney. Eu simplesmente quis que o meu trabalho fosse valorizado da mesma forma como eles valorizam quem tem 1 milhão de seguidores. Então eu questionei, quantos seguidores devem ter o Jack Sparrow com a minha voz? Provavelmente muito mais. Mas eles simplesmente não responderam. E tomaram a atitude de substituir imediatamente. Então, tudo bem. Eu fiquei chateado. É um trabalho que eu curti muito fazer. Me deu muito trabalho no início. Criar o tom certo, o jeito certo de falar. A malandragem certa. Exato, porque é uma linha muito estreita, né? Pra não ficar caricato, não ficar demais. E o Johnny faz um trabalho incrível ali. Enfim, eu fiquei... Eu lamentei, mas é aquela história. Eu não ia ceder, porque eu me senti lesado três vezes. Quer dizer, duas vezes pela Disney e uma nessa comparação com o youtuber do que aconteceu. Então, foi uma medida que eu tive que tomar. Agora, não sei se essa medida vai repercutir em alguma coisa, porque desde então, eu não fui chamado pra nenhum trabalho na Disney. Vamos ver. Foi um excelente truque. Só que, mais uma vez, está entre mim e a saída. E agora, você não tem arma. Bom, e a minha opinião relacionada a isso, eu não sou do meio, é claro. Mas eu acho que nem sempre vocês, Disney ou qualquer outro cliente, acertam quando querem pegar uma pessoa pra agregar valor ao seu produto. Só um desabafo meu também.